O olhar da minha amada é nada perante o sol. Mais carmim é o coral que os seus lábios carmim. Se a cor da neve é alva, mortiço é o seu colo. Se os cabelos são fios, fio negro o seu cabelo. Vi rosas de damasco em carmesim e alvas, mas não nas suas faces fajuiu rosas tais. E há em certos perfumes, prazeres, tantos e mais, dos que no bafo seu, a minha amada exala. Venera a sua voz. Contudo, se saio bem, a música possui um som muito mais belo. Juro que nunca vi o meu Deus a passar. Quando anda, a minha amada pisa pesada o solo. E, contudo, por Deus. Tão raro é o meu amor quanto os que ela desmente em falso cotejar. Tchau. 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 Tchau.